Nova ação coletiva juizada pela assessoria jurídica do Simpol. Eu me chamo Débora Niemeyer, sou sócia da Niemeyer Advocacia, assessoria jurídica do Simpol e ao meu lado o doutor Jonathan Norato, também advogado da Niemeyer Advocacia. Recentemente, é de amplo conhecimento no âmbito da Polícia Civil, que foram juizadas as ações individuais referente à promoção de outubro de 2018, visando o pagamento retroativo, uma vez que o pagamento da promoção de outubro de 2018 começou a ser, se efetivou a partir de janeiro de 2019. Então, visando alcançar todos os policiais civis que não ajuizaram ações individuais, o Simpol ajuizou recentemente a ação coletiva, cujo número dos autos encontra-se na legenda desse vídeo e o pedido é justamente para que seja declarado o direito dos policiais civis que não apresentaram ações individuais de terem o pagamento retroativo à promoção de 2018, que visa o pagamento da diferença de subsídio, bem como os reflexos do subsídio referente a outubro, novembro e dezembro do ano de 2018. Quaisquer dúvidas que venham a ter referente ao assunto ou outros assuntos jurídicos, a assessoria jurídica do Simpol realiza atendimentos na sede do sindicato de segunda a sexta-feira, das nove às treze.